Seja muito bem-vindo a mais um programa de aconselhamento bíblico da IPP TV, um lugar onde nós aprendemos mais sobre a Palavra de Deus e como ela transforma as nossas vidas. Hoje a gente vai falar de um tema que vocês pedem bastante aqui e graças a Deus a gente vai conseguir falar sobre ele, a gente vai falar um pouco sobre como aconselhar jovens e adolescentes, nos nossos dias de hoje, com tantos desafios, redes sociais e tantas informações que cercam a vida deles. E para a gente falar sobre esse tema, a gente está com o pastor Sacha Mendes, ele voltou para conversar conosco, então eu quero dar as boas-vindas para você, Sacha, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente mais uma vez, colaborando. Obrigado, Carol, pelo convite e obrigado a todos os ouvintes por estar conosco nesse papo aqui. Eu queria, Sacha, que você se apresentasse para quem não te conhece ainda, saber onde você pastoreia, da sua família, um pouquinho de você. Claro, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos, casado com a Ana, nós somos pais de três filhos, o Pedro, o Tito e a Marina Helena, idades de 15, 11 e 9 anos. Ah, é uma alegria poder compartilhar um pouquinho daquilo que tem sido a nossa jornada no aconselhamento bíblico, em específico por um período onde isso foi intensamente desenvolvido entre os jovens. Então, animado com o nosso papo de hoje e vamos que vamos. Não sei se tem mais alguma informação importante, relevante, para ser compartilhada, mas aqui está o básico do básico. Aqui a gente vai desenvolvendo o nosso papo aí, outras coisas vão pintando aí. Tem, muito importante. Você ajuda na ABCB também, não é? Sim. Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ABCB, abcb.org.br. Tem sido uma alegria compartilhar ministério com aqueles irmãos por quase 15 anos e a associação tem crescido, tem feito bastante na área de treinamento e tem sido uma alegria, não só lá, mas também no Seminário Foco, seminariofoco.com.br, onde nós temos aí um currículo de treinamento básico para liderança, treinamento pastoral, assim como algumas outras matérias avulsas, tanto para mulheres como na própria área de aconselhamento bíblico. E você entrando lá na nossa página, no nosso perfil do Instagram, arroba Seminário Foco, você pode conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E não só lá, mas também séries de devocionais, aí entra mais o meu perfil, página pessoal, canal do YouTube, enfim, essas coisas estão lá disponíveis como recursos para você que trabalha na área de aconselhamento bíblico, você que trabalha com jovens. Para mim, imperdível. Já escutei todas as suas séries, eu gosto muito, recomendo, porque falam muito comigo primeiro, né? Me encorajam e me desafiam a ser mais parecida com Cristo. Amém. Então, muito obrigada, Sasha. Continue fazendo esse trabalho que tem abençoado as nossas vidas. Então, vamos para o nosso papo, vamos começar. E eu queria que a gente já começasse logo respondendo a principal pergunta, né? Que as pessoas sempre perguntam, como é que a gente faz para aconselhar jovens e adolescentes nesse tempo que a gente está vivendo agora? Sim, eu acredito, Carol, que o nosso tempo, ele impõe algumas particularidades, mas ao mesmo tempo ele acontece e se desenvolve naquilo que é comum em todas as eras e todas as épocas, né? Um pressuposto importante para você que mexe com aconselhamento bíblico é a supratemporalidade, a supraculturalidade da palavra de Deus, que fala em todos os tempos e para todos os povos, porque ela lida com questões do coração que estão acima de todas essas questões. Dito isso, hoje nós temos alguns desafios que por vezes nos deixam um pouco ou surpresos ou desgovernados, mas é o momento de exercitar a nossa confiança na suficiência das escrituras. Jovens hoje têm apresentado alguns padrões diferentes de uma geração atrás e num curto espaço de tempo, isso tem assustado muita gente, mas eu ainda insisto em dizer de que eu creio de que a palavra de Deus ainda serve como a nossa base, a fonte de todo o nosso conselho em tempos confusos como hoje. E aí digo isso respaldado não só por uma prática ministerial, mas mais do que isso pela própria palavra, né? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, um versículo conhecido de muitos irmãos, né? Toda a escritura, ela é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o que me chama atenção nesse versículo é o seu contexto. O apóstolo Paulo acabou de descrever os homens dos últimos dias. E a descrição de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 em diante, é quase que um conjunto de headlines dos nossos notícias populares ou de um site de conteúdo. Desculpa. O que nós vemos lá é justamente a descrição dos homens dos últimos dias e como fonte clara de esperança vem justamente a palavra de Deus como aquilo que equipa todo homem para toda boa obra. Então no meio de uma juventude hoje dispersa, desatenta, em meio a uma juventude hoje que não presta atenção ao seu próprio coração. Existe a palavra de Deus que ainda ilumina e serve como um estandarte da verdade da palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus para iluminar o coração da juventude. Pediatas, né? Para o que a gente está vendo, para as questões que eles estão lidando, mas se a gente for olhando para a palavra de Deus, for trabalhando, né, inculcando a palavra de Deus na mente e no coração deles, a longo prazo a gente vai colher. Exato. Exato, exato, né? Então, e aí entra também, eu entendo que no fundo, né, existe uma pergunta por trás da pergunta, né? Eu dei aqui uma explicação bem genérica e é bem possível de que um público atento e já familiarizado com o aconselhamento bíblico diz amém. Mas quando chega no dia a dia, né, nós nos vemos travados muitas vezes, não é? Tá, mas como é que eu faço então para ministrar essa geração, esse intervalo que existe, né? Não há dúvida de que o caráter do conselheiro importa, né? De que o mensageiro não é a mensagem, mas o mensageiro transformado pela mensagem se torna um agente persuasivo para ganhar o coração do jovem. O jovem não vai ficar impressionado com a sua habilidade de se parecer com ele. O jovem vai ficar impressionado com a sua aparência de Jesus Cristo, com a forma como você se parece com Jesus Cristo. Isso é que vai atrair o jovem a ouvir, né? A dar ouvidos. É aquilo que provérbios em capítulo 15, versículo 2, diz de que o sábio, ele adorna o conhecimento. Isso é muito legal de você estar lá, né, de você trazer aqui, porque muitas vezes a gente carrega esse peso, né, deles olharem para nós, deles serem como nós, mas eles têm que ser como nós porque nós nos parecemos com Cristo. E não porque eles têm que ficar olhando o tempo inteiro para a gente. Porque eu vejo que nessa geração dos influencers, de ter sempre alguém ali ditando as regras, às vezes a gente pode se colocar nesse lugar de que olhe para mim porque eu tenho caminho, eu tenho como dicas, né, para dizer como você deve viver e às vezes eu não aponto para o lugar principal. Talvez por isso eles estejam tão perdidos também, né, porque a referência está sempre em pessoas e não em pessoas apontando para Jesus Cristo. Exato. Muito bem colocado, Carol. Compartilho do que você colocou e talvez eu não teria colocado tão bem assim. Claro que não, você teria colocado até melhor, Sasha. E eu queria que você colocasse para a gente assim, quais são os maiores desafios que você encontra hoje no aconselhamento da juventude? Eu acho que a característica número um é apatia e indiferença, né. E isso, mais uma vez, não é surpresa para o livro de provérbios, né. Não é à toa que Salomão, ao instruir o seu filho, ele diz em provérbios 4, 23, né, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque, via de regra, jovens, adolescentes, não prestam atenção ao coração. Não é à toa de que inúmeras vezes nós vemos no livro de provérbios, Salomão repetindo, filho meu, filho meu, filho meu, atenta para as minhas palavras. Porque jovens e adolescentes tendem a ser distraídos, apáticos ao ensino das escrituras, apático ao tesouro da sabedoria que é a mente de Cristo Jesus. Então eu vejo que o desafio número um é a atenção, essa apatia que os jovens demonstram. Eles estão desafeiçoados, mais uma característica que a gente vê aí da lista dos homens dos últimos dias, né. E isso turbinado, sim, para algo que é singular dessa geração, que é uma geração que já cresceu dentro das mídias sociais, que aprendeu relacionamento através de sites de relacionamento, de aplicativos de relacionamento, e tem dificuldade de manter um relacionamento um a um, de ter a sua atenção direcionada para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o tesouro da palavra. E que desafio, né, a gente enfrenta nesse dia, você falando de apatia, eu fiquei pensando muito, eu acho que é isso mesmo, né, você fala, ele está bom, mas não é o que eu acredito, e às vezes eles nem sabem bem no que eles acreditam, mas aquilo ali não soa muito bem, não cai muito bem aos ouvidos deles, e às vezes um amigo partilha de uma outra opinião, posição, que nem é tão fundamentada, né, porque para a gente, para as antigas gerações, a gente tinha que ter pelo menos um bom argumento, né. Não sei você, mas em casa, para eu convencer meu pai e minha mãe de alguma coisa, para tentar convencer, né, eu tinha que ter um bom argumento, hoje em dia eles não precisam ter um argumento assim, lógico, simplesmente porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não... E isso vai se aplicando para a palavra de Deus também, né, então realmente é um... Sim, 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 com certeza, né, as coisas do Senhor, tudo isso se torna uma apatia, uma indiferença enorme a tudo, a toda e qualquer coisa, principalmente as coisas do Senhor, que é o que nos compete, né, e aí nós temos essa dificuldade, né, então parte do seu papel como conselheiro, conselheiro de... no Ministério Jovem, é justamente lutar pela atenção, mas a atenção é a coisa correta, né, como você mesmo colocou agora há pouco, de você apontar para Cristo Jesus, né, e ele é o tesouro maior, e eles só vão enxergar isso mediante uma ação sobrenatural do Espírito Santo, o que já nos coloca, então, em contato com o principal recurso desse ministério, que é a oração. E a oração, eu vejo que cada vez menos a gente quer pagar o preço de orar, a gente vê as questões, as necessidades, a gente quer fórmulas mágicas, mas a gente não quer colocar os nomes deles diante do Senhor, pedir ao Senhor que dê estratégia, que nos conduza, né, porque orar vai requerer muito esforço de nós, né, vai requerer dedicação, separar tempo para isso, e às vezes a gente só pede, ah, abençoa os jovens lá, abençoa essa pessoa com quem eu estou tratando, mas você não quer gastar tempo com isso mesmo, né. Sim, com certeza, né, ouvi uma vez alguém dizendo que oração é a coisa mais simples que tem, mais fácil que tem, e a mais difícil, né, simples porque clamar ao Senhor é muito simples, né, é uma ação muito simples, mais difícil porque isso envolve nos despir do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, da nossa lógica, né, não, mas não faz sentido eu gastar aqui algum tempo falando, jogando palavras, às vezes a sensação até jogando palavras ao ar, né, enquanto nós aguardamos o Senhor, né, mas é de suma importância isso. E como a gente precisa aprender a desenvolver isso, né. E os pais precisam participar desse processo? Quando a gente vai falar de eu vou aconselhar um jovem, um adolescente, os pais precisam estar envolvidos nesse processo de aconselhamento? Ah, mas sem dúvida, né, e até assim, a gente está aqui falando, né, e o tempo todo eu estou com pais na cabeça, né, antes de estar com os líderes de jovens e adolescentes na cabeça, a gente está com os pais na cabeça. Inclusive o livro de provérbios foi escrito de um pai para o seu filho. Mas nós entendemos que existem inúmeros cenários, né, e aqui falando principalmente para o líder de adolescentes, que talvez tenha me escutado isso e pensado, é, mas você não conhece as famílias da minha igreja, os pais não estão interessados, né, e aí eu entendo sua luta, meu irmão, talvez eu não consiga enxergar todas as dimensões dela, mas essa é uma realidade, né. E embora isso seja um obstáculo, um problema, também lhe é uma oportunidade, uma oportunidade para ministrar aqueles corações que sentam pelo menos na sua frente, algumas vezes, e tem diante de você aí um desafio e uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus a eles, né. Então, com certeza, né, dentro do que é possível envolver os pais, antes de tudo porque é responsabilidade deles, e depois porque teoricamente são eles que estão passando mais tempo com os jovens, adolescentes, e que deveriam ter o maior interesse em ganhar o coração dos seus filhos. Que desafio! Eu vejo que hoje em dia, eu estava lendo uma pesquisa, né, que tem muitas crianças no mundo que eu gostaria de ser um celular porque os pais gastam mais tempo com o celular do que com eles mesmos, né. Então, que desafio, quando a gente pensa nesse tema, porque os pais precisam estar envolvidos nesse processo. E como a gente vai conscientizar os pais que eles também não podem só despejar os filhos lá na igreja, na reunião de adolescência, na reunião de jovens, ou exigir que o pastor faça algum tipo de movimento, você tem que fazer programação, porque ele tem que estar aqui dentro, porque se ele não está aqui, ele está lá no outro lugar, e é responsabilidade sua, né, você criar sempre esse movimento para que o meu filho queira estar aqui, mas para que eles entendam que é um trabalho em conjunto. Não é um trabalho só da igreja, que a igreja faz, e vai cuidar da saúde espiritual do filho, enquanto você vai cuidar das outras coisas, né, realmente é um grande desafio. Sim, 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 sim. Com certeza, né, aquela ideia ainda de que o Ministério Jovem e Adolescente é o clube de férias, né, o clube de férias dos pais, né. Simplesmente uma creche para adolescentes e definitivamente isso é uma visão muito ruim, muito ruim. E a gente precisa trazer, pai, você pai que está assistindo a gente, mãe, começa a pensar sobre isso, né, que é responsabilidade de vocês, primeiramente, aconselhar os seus filhos bíblicamente. Então como que a gente pode, você já falou um pouco disso, mas como que a gente pode entender as necessidades dessas novas gerações e instruí-las bíblicamente, despertar o interesse neles em conhecer a palavra, em desenvolver uma vida de oração? Sim. Bom, a gente não vai identificar necessidade alguma se a gente não tem uma ideia clara do nosso alvo, né. Como que eu sei o que eu preciso se eu nem sequer sei para onde eu vou, né. Então antes de tudo, né, você que trabalha com jovem, adolescente, ter uma visão clara do ponto de chegada em termos de maturidade e maturidade espiritual é fundamental, né. O apóstolo Paulo tinha isso muito claro, né, quando ele ministrava a qualquer faixa etária, todo homem, lá em Colossenses 1, 28, era a fim de apresentá-los perfeito em Cristo Jesus. Em Gálatas 4, 19, ele menciona de que ia até sofrer dores de parto, né, para ver Cristo formado neles, nos Gálatas, né. Então o objetivo, e que isso está de mãos dadas com a grande comissão, é justamente entendermos de que nós somos chamados a ensinar e ensiná-los a guardar todas as coisas e esse processo de ensino que também é de obediência, né, de ensinar a obedecer aquilo que é transmitido e que Jesus nos ensinou, ele é transformador. Ele nos transforma a imagem de Cristo. Então as necessidades são pontuadas a partir do momento que eu tenho uma visão clara do objetivo. Qual que é o objetivo? Eu quero agradar a Deus nesse processo e eu agrado a Deus buscando ver Cristo formado na vida do adolescente. Então tendo como ponto de partida a minha chegada, eu vou fazer o retrocesso agora, né, para entender quais são as necessidades. Então eu começo a pontuar que existem necessidades, por exemplo, de escolha de amizades, né, porque quem, com quem você anda vai exercer uma enorme de uma influência. Eu começo a ver que existem necessidades no que se refere a uma ética de trabalho, não é? Eu começo a ver que existem necessidades no que se refere a uma comunicação. Eu começo a perceber que existem necessidades no que se refere a pureza sexual. E todos esses são temas abordados ampla e suficientemente, por exemplo, no livro de provérbios, não é? Aí que nós estamos lidando com esses temas e temas que são presentes a toda e qualquer geração, com embrulhos diferentes, mas estamos adotando a mesma estratégia de ministrar isso enquanto nós encarnamos essa mensagem. Daí a importância desse modelo, né, dos pais serem, antes de tudo, um modelo do que significa ser semelhante a Cristo Jesus. Porque eles vão olhando, né, pra palavra, vão aprendendo, vão ensinando, vão aplicando. É muito legal isso que você está dizendo. E você colocou alguns temas que são importantes. Você vê que esses são os temas que continuam sendo mais latentes entre essas novas gerações? Na nossa geração tinha muito essa questão. ou você vê que tem alguns outros temas que saltam aos olhos em relação a jovens e adolescentes? O que eu vejo hoje, por exemplo, né, aquilo que nos causa um pouco de espanto, que é muito diferente das gerações anteriores, como, por exemplo, as redes sociais, elas apontam pra uma necessidade expressa e declarada por comunidade, né. isso é tão popular, isso é tão viciante, porque de alguma forma me inclui dentro de uma comunidade. Agora, o grande problema é que me inclui numa comunidade em que eu automaticamente sou o centro e eu escolho e crio o meu mundo. Então, esse anseio por comunidade através das redes sociais de uma forma ou de outra vai se mostrar vazio e insuficiente. E aqui nós temos uma enorme oportunidade de prover uma comunidade segura através de relacionamentos reais em que o jovem vai ser definitivamente compelido e atraído, né, a algo concreto, a algo real, que é essa comunidade chamada igreja, povo de Deus, né. Então, essas distrações todas, essa superficialidade de relacionamento que só aumenta, né, é também uma oportunidade porque eles não vão ser saciados através das redes sociais. Não vão. Você tocou num ponto que eu não tinha pensado, né, que as redes sociais vão trazer essa questão da necessidade de comunidade. Nunca tinha parado pra pensar por esse lado e talvez as pessoas que estejam nos assistindo também não pensaram sobre isso, né. Como o desejo que eles têm de se relacionar vai ser suprido em um outro lugar. Então, talvez, a gente poderia começar por aí, né. A gente criar esses ambientes de relacionamento dentro de casa, estimular esses ambientes de relacionamento na igreja pra que eles comecem a perceber que é mais prazeroso e nós fomos criados por esses relacionamentos reais e não por esses relacionamentos virtuais. Eu achei isso muito legal. É isso aí. É isso aí, né. O momento que ele experimenta isso, né, ele começa a provar daquilo que é o real, que é a realidade, né, ao mesmo tempo que ele encara as dores, né, reais, mas é o caminho, né, é o caminho. Nós fomos criados pra isso. Existe um enorme potencial nessa direção. Que o Senhor nos dê muita sabedoria, muita graça pra criar essas comunidades e não nos render, porque eu vejo que muitas vezes a igreja também, a gente investe tudo que a gente tem lá nas redes sociais pra manter eles entretidos e a gente tira o foco disso, né, de que a gente tem que pensar em como que a gente vai engajar eles estando aqui, às vezes a gente vai estar a usar um recurso ou outro desse universo deles, né, mas pra comunhão. Então como que a gente pode... Pode falar. Oi. Não, eu só ia fazer o ponto, né, você tocou em algo que me fez pensar aqui em alguma coisa, né. A nossa inserção lá é porque as pessoas estão lá, mas não é pra ficar lá, né, de alguma forma isso precisa ser traduzido ao real, né. A mensagem que lá acontece, ela é real, ela é transmitida de forma real, mas os relacionamentos que lá acontecem, eles são muito limitados, eles são superficiais. E aí trazer isso pro mundo concreto, onde você precisa lidar com pessoas que você não pode cancelar, onde você precisa lidar com pessoas que você não tem como dar um unfollow, né, você vai ter que lidar com ela dentro da comunidade da igreja, tudo isso gera maturidade, né, e quando a gente tira por completo isso e se enfia dentro de um contexto onde você tem o domínio teoricamente, né, isso é muito danoso pra construção de uma visão saudável de relacionamento. E é interessante que você falou isso, né, de cancelar, de não poder dar um unfollow, porque às vezes a gente quer fazer isso na vida real, a gente até tenta, mas você não vai conseguir 100%, porque de alguma forma você vai ter que conviver com essa pessoa, você vai ter que sorrir, você vai ter que reagir pra ela de alguma forma, vivendo em comunidade, né. E mesmo que você tente cancelar, você não vai conseguir fazer isso pro completo, porque a vida real é completamente diferente, né, você não pode ignorar, fingir que ela não existisse, se você bloqueia, você não vê mais, porque ela vai estar ali diante de você o tempo inteiro, né. Sim. Então, achei isso. Errado. Real. Então, como que a gente pode incentivar, ensinar os jovens a procurarem respostas pras suas questões nas escrituras e não só nas redes sociais, porque eu vejo que hoje em dia é assim, ah, eu sigo uma pessoa, um minuto e meio, ela fala sobre aquele tema, agora eu sou especialista sobre esse tema, eu já sei como lidar com essa questão na minha vida. Mas, um minuto e meio, não vai resolver as questões profundas do nosso coração, da nossa existência, então, como que a gente pode ajudar eles a irem olhar para as escrituras e não ficar só dependente desses um minuto e meio da vida. Excelente. Bom, eu diria que, antes de tudo, é fazer isso juntamente com eles, né. Existe algo nesse processo de que quando o jovem aqui, não só jovem, mas qualquer pessoa em qualquer faixa etária estágio de vida, começa a enxergar, né, essas pepitas de ouro da palavra de Deus e o seu valor e a sua aplicação que faz brilhar os olhos, né. Recentemente, eu estava com muita dificuldade para dar aula para adolescentes, né, no ensino médio de uma escola e parecia que eu não estava conseguindo engajar com eles e nem estou dizendo que hoje eu já estou conseguindo fazer isso perfeitamente. Mas, teve um dia que eu falei assim, eu estava realmente frustrado sobre isso, eu falei assim, olha, afinal das contas, eu preciso descobrir uma forma de chegar até eles, né, e eu perguntei, meu, como é que pode ser útil esse tempo nosso aqui? E vieram boas ideias, ideias muito simples que eu deveria simplesmente considerar. E uma delas tinha a ver muito com conversas, né, de que no contexto onde eu estava eles já escutavam muito do formato palestra, né, dispensando o conteúdo e, na verdade, era um passo simples de simplesmente direcionar conversas, não abrir mão, obviamente, do ensino com autoridade e respaldado na palavra de Deus, mas de forçá-los, né, entre aspas, conduzi-los, melhor dizendo, conduzi-los a buscar na palavra de Deus aquilo que eles mesmos podiam conseguir por eles mesmos, né, eles conseguiam lapidar aquilo por eles mesmos, aplicar isso em suas vidas e tirar conclusões fantásticas, né, e isso deu todo um ânimo diferente para a aula, né, eu vi até alunos que, de repente, eram conhecidos por dormir constantemente, estavam até empenhados ali em tirar coisa e começaram a enxergar coisas em histórias fascinantes da palavra de Deus, né, então essa é uma maneira fresca que eu penso aqui na minha cabeça conforme eu mesmo estava tentando entender como dar esse passo, né, e não tem receita, né, não vai ter uma receita de bolo, vai ter um coração desejoso de transpor essas barreiras e alcançar os jovens, e aí você vai encontrar o caminho, o amor vai encontrar esse caminho de transpor essas barreiras. E eu achei legal você falar para deixar eles participarem, porque muitas vezes quando a gente olha principalmente para adolescentes, a gente acha assim, eles não têm nada para dar, eles têm que receber, porque eles são muito perdidos, eles não sabem bem quem eles são, então eu tenho que falar e eles têm que ouvir. E foi exatamente o movimento contrário que eles pediram para você, a gente quer participar também, a gente quer falar, a gente quer contribuir com o que está sendo feito aqui, e aí de repente eles trazendo o que interessava para eles, fez com que eles quisessem conhecer mais a palavra de Deus, né, se aprofundar mais o conhecimento da palavra de Deus, então eu achei isso bem interessante, é uma nova abordagem, a gente não estava acostumado com isso, né, porque na nossa época também não era assim, a gente foi criado no estilo alguém fala, a gente escuta e é isso aí e está ótimo. E eles são seres super inteligentes, eles estão interagindo com as coisas, né, estão interagindo com as ideias e negar isso não vai desfazer esse fato, né, então a gente só tem que reconhecer, eles estão pensando, eles estão interagindo, eles estão criticando na cabeça, né, eles estão mastigando essas coisas, ruminando essas coisas e dando simplesmente oportunidade de que as coisas sejam externadas, não tira a autoridade do ensino, eu vejo que existe um risco também de que, ah, agora é uma roda de conversa, não se estabelece uma autoridade, eu não estou dizendo que ela está numa pessoa, mas ela está na palavra, e se tem alguém que ocupa essa posição de mestre, ele precisa exercê-la, mas isso não significa que vai ser algo monocormático, né, algo que vai ser sempre uma direção só, em que você não escuta para melhor ensinar, né, eu acho que esse que é o ponto aí. É um desafio, para nós também, que nos colocamos à disposição para ensinar, né, que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns conceitos pré-estabelecidos que a gente tem, sem perder a essência, que eu acho que é muito legal que você traz, porque senão a gente deixa alguma conversa correr solta também, mas para ir entendendo como as novas gerações vão se relacionando com o mundo, com tudo que vai acontecendo, para a gente poder fazer diferença na vida deles também, né, mas não é fácil a gente ter que reaprender, porque é muito mais fácil a gente fazer do nosso jeito e você que lide com o meu jeito, e eu acho que isso serve para os pais também, não serve? Sim, com certeza, com certeza, né, e aí a gente escuta muito, né, em alguns contextos já escutei também, mas vocês não me escutam, né, e às vezes isso é simplesmente uma forma de se defender de uma confrontação, e às vezes isso é uma forma de expressar uma realidade, nós não estamos escutando, e aí cabe a gente escutar, né, cabe a gente ouvir, então desculpa, não quero te interromper, me fala, o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar? E aí você me lembra do livro do Paul Tripp, que eu sempre indico, né, a idade de oportunidade, que eu acho legal, ele começa contando a história das orelhas lá, do filho dele lá, de como é importante a gente ouvir, mesmo que sejam coisas que para nós sejam sem sentido, mas para ele são muito importantes, que isso vai abrindo caminhos, né, na comunicação. Sim, a boca fala do que está cheio o coração, se você quiser descobrir o que está lá dentro, você vai ter que ouvir, você vai ter que ouvir, né. Tem que gastar tempo, e eu vejo que o que a gente menos quer nos nossos dias é gastar tempo ouvindo as outras pessoas, o que elas têm para dizer, porque a gente quer tudo muito rápido, né, então já falou, tá bom, já acabou, então resolvemos, próximo assunto, mas vai exigir tempo, né, e tempo real, presente, não tempo, assim, a pessoa está falando que você está vivendo outras coisas, né, mas está ali gastando com a sua energia, toda a sua concentração no que está acontecendo. Sim, sim. E aí eu queria, então, que você ajudasse a gente, como que a gente pode instruir a juventude a correr de algumas influências, porque a grande preocupação é assim, eles seguem muitas pessoas, como que ele vai saber se o que essa pessoa está dizendo é bíblia, é palavra, né, então como que eles vão fazer essa comparação, correr um pouco das redes sociais para parar e refletir, isso que essa pessoa diz, está na palavra ou é a opinião dela e eu estou sendo levado a pensar e seguir um padrão que não é um padrão bíblico, mas é um padrão dessa pessoa. Sim. Bom, nós vamos seguir de acordo com os tesouros do nosso coração, né, por isso a importância de que o mensageiro, o conselheiro, ele encarne a mensagem, para que ele ganhe de fato o coração e ganhe o direito de ser ouvido, né, quando o Salomão, ele exorta o seu filho lá no primeiro capítulo de Provérbios, ele exorta muito sobre os ganhos prometidos das más companhias, né, esses influências todos, essas más companhias, eles estão oferecendo alguma coisa, o que é que eles estão oferecendo? É um senso de pertencimento, é simplesmente um ingresso a uma tribo, a uma rodinha específica, né, onde eu vou ser reconhecido, onde eu vou ser admirado, onde eu vou participar das conversas, né, nós estamos dando elementos para que eles cresçam em discernimento para entender o que é certo e errado, mesmo de que ele não seja reconhecido, eu estou dando para ele um caminho de afirmação do que é o correto, por isso que não tem como a gente fugir de um relacionamento próximo, que encarne a mensagem e mostre esse tesouro em ação, né, ele fala assim, olha, o que estão me oferecendo lá fora é tentador, mas eu vejo claramente um amor sacrificial perto de mim dizendo o contrário, embora eu ainda não entenda, meus pais têm meu coração, ou meu líder de adolescentes tem meu coração, né, no sentido de que nós ganhamos o direito de falar, ganhamos o direito de ser ouvido, e nós vamos ministrar a mensagem da palavra de Deus, então essa questão da gente ser um mensageiro que encarna a mensagem é de suma importância, né, e você não vai fazer isso de forma genuína se o seu objetivo de encarnar a mensagem seja apenas para comunicar uma mensagem, encarnar a mensagem significa entender quão necessária ela é para nós, quão dependentes nós somos, por isso é possível construir um relacionamento de instrução e orientação enquanto ambos desfrutam da mesma misericórdia e graça, ambos mendigando da mesma realidade, não mais com espírito de hipocrisia, mas agora de uma necessidade igual, nós igualmente precisamos do Senhor, quando errar, peça perdão, né, reconheça os seus problemas, reconheça os seus pecados e dê passos, passos para frente. Você fala disso, né, eu fiquei pensando, para quem está escutando a gente que não é muito envolvido no nosso cenário de aconselhamento bíblico, como que a pessoa pode encarnar essa mensagem, pode viver sem hipocrisia? Bom, antes de tudo, né, precisa conhecer a mensagem, né, se você não conhece a mensagem, você não irá encarná-la, né, então o que é o Evangelho? Hoje tem tanta confusão sobre o que é o Evangelho, eu gosto muito daquilo que segue aquele livrinho O que é o Evangelho? do Greg Gilbert, Nove Marcas, né, saiu pela editora Fiel. Ele fala sobre Deus, ele fala sobre homem, ele fala sobre Cristo, e ele fala sobre resposta. Então, a partir do momento que eu apresento quem Deus é, minha apresentação do Evangelho, ela é teocêntrica, ela é centrada em Deus, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que me criou para desfrutar de comunhão com ele, para glorificá-lo por toda a eternidade. Esse é o primeiro ponto, nós somos, temos um criador e ele é o referencial, ele diz o que está certo e o que está errado. Em segundo lugar, homem, qual que é a nossa realidade de homem, homem pecador? Pecado não é só, errar é humano, muito mais do que isso, errar não é só uma ação contra a lei de Deus, o pecado, ele tem a ver com uma disposição, nós nascemos errados, nascemos tortos e nós vamos caminhar torto a não ser que haja uma intervenção sobrenatural. Terceiro ponto, Cristo Jesus. Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Substituto e uma vez que eu estou nele, eu estou capacitado a uma vida de transformação. Em resposta, arrependimento e fé. Me arrependo dos meus pecados e deposito a minha fé em Cristo Jesus. Então o que é de suma importância nesse processo todo é que começa a ficar claro para nós de que a mensagem do Evangelho molda os nossos relacionamentos e agora a mensagem do Evangelho não é apenas aquilo que eu escuto, mas aquilo que é testemunhado na maneira como me tratam. E aí quando isso é uma mensagem persuasiva, lá em 1 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, 14, quando o apóstolo Paulo está lidando com a questão de profecias e etc, ele diz, olha, quando entra um incrédulo no nosso meio e ele escuta o povo de Deus profetizando, né, reverberando a palavra de Deus, seus intentos do coração são expostos. E a convicção que ele chega é Deus está aqui. Então essa mensagem que ela brota não só do púlpito, mas ela reverbera no nosso meio, ela transforma pessoas, ela evidencia através da maneira como nós nos tratamos, evidencia a veracidade da mensagem, evidencia que o pai enviou o filho. É o que diz em João capítulo 13, versículo 35, João capítulo 17, versículos 21 a 24, nós vemos que a maneira como nós nos tratamos testifica a realidade da unidade do pai com o filho que o pai enviou o filho. Então, quando a gente fala dessa, de encarnar essa mensagem, você não vai conseguir viver isso se você não a conhece. E se você não a conhece cada dia a mais e de uma forma cada vez mais profunda. Conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo é transformador. E esses são os passos que tem pela frente com relação a você que é líder de jovens, adolescentes, encarnar essa mensagem, aí você começa a tratar, quando, pensa o seguinte, a rejeição, agora específico para pais, a rejeição de um filho adolescente dói. E via de regra e naturalmente nossa resposta é retirar nossas afeições e falar assim, se é assim que você me trata, segue o teu caminho e quebra a cara. Mas não é assim que o Evangelho nos comunica. Não é assim que foi que o Senhor nos tratou. Então a forma como nós percebemos a Cristo vai ser visto na maneira como nós nos relacionamos, em particular com as pessoas que não são amáveis. Que desafiador. Que desafiador. A gente olhar para nós mesmos e entender, né? Eu sou a primeira pessoa que precisa dessa mensagem porque geralmente a gente escuta muitos pais falando eles precisam ir para a igreja porque eles precisam aprender. A gente traz nebede porque eles precisam disso. A gente leva na... Mas dificilmente você escuta os pais falando a gente vem aqui porque nós como família precisamos crescer no conhecimento do Senhor, né? É sempre os pais pensando nas necessidades dos filhos e esquecendo que eles são os primeiros que precisam ouvir essa mensagem, né? Então... Com certeza. Muito encorajador isso que você está dizendo e muito desafiador também, né? Da gente reconhecer o quanto a gente precisa do Senhor para criá-los também. Para instruir nos caminhos para ajustar essas condutas, né? Porque igual você falou o normal é você não quer andar de acordo com o que eu estou colocando então está fora. Mas o Evangelho traz um outro desafio para nós e a gente só vai conseguir lidar de uma outra maneira se o Espírito Santo estiver atuando nas nossas vidas e nos conduzindo, né? Então é muito... muito importante. Amém. É isso aí. E aí eu queria então que você ajudasse a gente para conselheiros e pais quais seriam os primeiros passos assim para a gente dar com os adolescentes que estão querendo mais do Senhor Jesus conhecer mais da palavra e querendo, né? Provar essa profundidade que você está trazendo. Por onde que eles podem começar? Bom, eu indico fortemente você falou do livro Idade da Oportunidade, né? O livro bíblico eu colocaria o livro de Provérbios o que eu tenho visto é que Provérbios ele é um livro fascinante mas ao mesmo tempo não é um livro tão fácil de digerir principalmente se você não está tão familiarizado assim com onde ele se encaixa na história da redenção como que a gente faz uma leitura de Provérbios que não seja moralista mas que ela tem como referência o Evangelho mas o livro de Provérbios é o lugar para ir nesse sentido não é o único lugar para ir mas é definitivamente um lugar para ir ele foi escrito com esse propósito em termos de leituras você mencionou o livro da Idade da Oportunidade o livro fantástico do Paul Tripp ele escreveu também o livro mais abrangente sobre criação de filhos mas que tem um princípio um argumento muito poderoso que é o desafio aos pais saiu pela editora Cultura Cristã esse livro é sensacional ele pega o argumento de 2 Coríntios capítulo 5 de que nós somos embaixadores de Cristo ministros da reconciliação e ele aplica então cada aspecto do Evangelho tornando-o prático em como você pai pode ministrar isso não só no seu discurso mas no seu exemplo nas suas atitudes para com seus filhos um livro muito 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 bom indico fortemente o clássico Pastoreando o Coração da Criança e aí livros que sejam de fato baseados numa teologia sadia no verdadeiro evangelho podem certamente trazer inúmeros benefícios em equipar os pais e líderes de adolescentes aqui presentes então eu diria isso em termos de ordem colocaria o livro de provérbios A Idade da Oportunidade Desafio aos Pais Pastoreando o Coração da Criança que tem também lá uma sessão de adolescentes e são alguns livros que começam a dar pra gente aí alguns nortes desafios pra seguirmos naquilo que o senhor nos chamou pra fazer esse livro eu não conhecia agora vou ter que comprar outro livro quem me segue sabe que eu gosto muito de livros agora vai mais um para a estante você acha que esse eu não conhecia Desafio aos Pais e é muito bom a gente conhecer esses novos recursos pra gente aprender mais o que a palavra de Deus traz pra nós como desafio porque não é fácil viver nesse mundo e a gente é bombardeado o tempo inteiro com muitas informações do que fazer do que ser do que não ser porque os próprios pais também estão indo atrás muitas desinfluências da internet de como criar filhos o que fazer acordo cinco horas da manhã faço meu pão não faço eu sou machão enfim e a gente vai escutando muitas coisas e o principal e o primordial a gente vai se afastando disso da palavra então eu não vejo que eu também estou correndo atrás das redes sociais pra procurar respostas e eu não quero que o meu filho beba dessa fonte também então é uma questão que a gente precisa às vezes olhar no espelho e ver que ele está bebendo de uma fonte que eu também ele pode ter começado primeiro mas eu também estou bebendo da mesma fonte talvez vivendo um padrão muito parecido com o padrão dos meus filhos nesse sentido sim, sim bem colocado e eu queria agora que você desse então um encorajamento para os pais que estão assistindo a gente e que pensam assim olha, eu não fui esse exemplo para os líderes também eu não fui esse modelo talvez eu tenha apontado muito para mim para eles olharem para mim ao invés de Jesus e como é que eu posso corrigir minha rota e posso agora trilhar um novo caminho sim bom, o encorajamento que eu deixo para você é que você não é um modelo de perfeição seus filhos sabem disso e eles não esperam de você perfeição talvez ele até tenha dito isso num momento de discussão meio bocadura e etc mas não é isso ninguém todo mundo sabe não tem como esperar perfeição de pessoas e ser modelo por vezes é um modelo de arrependimento baseado no evangelho como nossos filhos vão entender o que é arrependimento como eles vão entender o que é perdão se eles não enxergam isso nos seus pais né então é óbvio que você vai errar com eles é óbvio é óbvio que você errou de uma forma sistemática deixou até mesmo cicatrizes né mas onde abundou o pecado superabundou a graça e o que diria pra você então é que diante de uma ruína que foi criada com conversas difíceis com hábitos destruidores né brota um facho de esperança muito forte no evangelho onde abundou o pecado superabundou a graça e começa com um ponto antes de tudo de confissão a Deus Senhor o Senhor me confiou filhos o Senhor me confiou adolescentes em casa e eu tenho vivido pra mim mesmo eu tenho vivido pensado no meu conforto eu tenho vivido focado na minha paz no meu respeito no meu desejo por reconhecimento e perdido oportunidades quando o embate vem a mim ao invés de eu lutar por eles eu tenho lutado contra eles eles se tornam obstáculos pra aquilo que eu quero né e isso é sinal de que o nosso coração tá desajustado na nossa adoração ao invés de adorarmos a Deus estamos adorando coisas né isso fica evidente porque nós pecamos pra ter ou pecamos porque não temos isso é complicado muito triste isso mas a alegria está no fato de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e se nós confessarmos nossos pecados nós temos uma promessa que ele nos purifica ele nos perdoa e nós vamos seguir modelando arrependimento você que já errou errou aprenda com esses erros do passado olhando para o evangelho que te encontra hoje e modele arrependimento modele um arrependimento sincero de alguém que vai buscar agir de uma forma diferente dê passos numa direção contrária e isso vai ficar evidente pra aqueles que estão perto de você eu pensei olha antes meu pai era muito muito chato muito irado e assim por diante mas agora é diferente né diferente então o meu encorajamento fica no fato de que você deve modelar transformação e não que você chegou no destino final e ninguém chegou e pedir perdão o pai para os filhos não é uma perda de autoridade que a gente escuta às vezes os pais dizendo ah mas se eu for lá pedir perdão vou perder minha autoridade porque eu tinha né eu represento ali uma figura e como que eu vou lá pedir perdão tá certo esse tipo de pensamento de forma nenhuma né esse é um pensamento de fato comum né que em algum momento a gente lida mas na verdade o que tá por trás disso é um tremendo orgulho né como assim eu vou descer desse pedestal que eu tô de perfeição de autoridade né quando na verdade o seu papel ali é de embaixador de Cristo ministro da reconciliação você foi reconciliado o que um reconciliado faz um reconciliado busca de fato arrependimento busca perdão e ele vai dar passos de mudança né então você não perde sua autoridade muito pelo contrário você constrói ela a autoridade não é domínio a autoridade lhe foi dada para edificar aqueles que estão debaixo do seu cuidado e você faz isso modelando uma atitude humilde uma atitude parecida com Cristo e que vai ser traduzida diante dos seus erros e pecados com pedido de perdão e aí você falando disso eu lembrei que uma moça me fez uma pergunta e eu nem respondi vou usar a sua resposta para responder para ela ela perguntou assim ah mas como que eu faço para ser uma mãe amiga da minha filha e aí a grande questão os pais eles têm que ser amigos mas amigos no sentido assim às vezes eles querem ser sabe o amigo adolescente com que ela vem conta todos os segredos e ela escuta e compartilha esse tipo de relacionamento que os pais devem desenvolver com filhos jovens e adolescentes eu vejo que assim às vezes essa ideia de eu quero ser um pai amigo começa muito cedo e antes dele ser um amigo ele deve ser uma autoridade senão ele não vai ser um bom amigo lá na frente então note você vai perdendo a autoridade no sentido de comando com o passar do tempo para ganhar uma autoridade de influência quando isso foi feito de uma forma sadia essa amizade que muitas vezes os pais querem ter ainda muito cedo ela vai ter o seu momento depois que ela é construída em cima de uma a visão de autoridade bíblica então não inverter isso quando a gente antecipa não quero ser amigão do meu filho amigão da minha amigona da minha filha sem que ela veja em você autoridade ela vai te tratar como coleguinha de sala entendeu ela vai te tratar como um amigo da faculdade e não como pai não com respeito e honra devido biblicamente então essas são confusões comuns aí também e dosar isso quase assim com o tempo a sua autoridade de comando ela vai diminuindo para que a sua autoridade de influência cresça então ela existe quando você estabeleceu isso bem filhos vão pedir opinião dos pais e assim por diante né quando isso foi feito de uma forma correta não sei se eu consegui explicar mais ou menos o conceito não eu entendi eu achei muito legal quando eu tinha pensado sobre isso né que você vai que de toda forma você está construindo uma referência para os seus filhos né porque quando você coloca uma autoridade mas uma autoridade bíblica que você falou eu achei muito legal que não tem a ver com domínio mas tem a ver com edificação que é completamente diferente uma coisa da outra quando você vai se colocando nesse lugar seu filho vai olhando para você e por mais que ele vai vendo meu pai é pecador ele faz coisas erradas mas ele se arrepende ele reconhece ele depende de Cristo quando ele chegar numa idade mais avançada ele vai querer procurar conselhos com você porque ele vai querer imitar a jornada que você teve né agora quando você só foi um impositor colocou regras ali ou você só foi um amigão quando chegar lá na frente talvez ele olhe e fale eu não quero essa trajetória para mim eu vou procurar uma outra pessoa para me aconselhar para caminhar então eu achei isso muito legal nunca tinha pensado nisso que você falou também dessa questão do domínio de edificação muito porque é uma trajetória impossível de ser vivida né alguém que não erra alguém que não peca eles sabem isso daí eles farejam hipocrisia de longe de longe de longe de longe desde pequeno né a gente que acha que não mas desde pequeno as crianças já vão percebendo vão testando eu falo para o meu pai para a minha mãe que eu tinha mais raiva deles é que eles eram tão fechados nas coisas que eu perguntava para um eu posso ir aí ele falava vê com a sua mãe aí eu perguntava para a minha mãe ela perguntava o que seu pai falou para ver com você e se eu tentasse enganar ela já sabia porque eles estavam fechados ali naqueles assuntos né e às vezes a gente vai pegando nessa bom eu pergunto para um ele fala para o outro o outro titubeia então eu vou sempre aqui nesse lugar porque esse aqui é o ponto mais fraco e a gente vai crescendo aprendendo essas coisas exato exato a família tem que estar muito alinhadinha muito ajustada e eu queria que você desse uma última palavra para a gente Sasha para a gente terminar principalmente para os líderes que trabalham com adolescentes para eles não desanimarem porque às vezes a pressão é muito grande a cobrança deles trazerem resultados imediatos mas para eles continuarem firmes mirando ali no que é mais importante sim sim lembre antes de tudo qual é o trabalho e quem você serve né o mestre sempre será Jesus e nós ministramos a pessoas nós servimos a Cristo e ministramos a pessoas quando nós invertemos isso você vai ficar debaixo de uma pressão desnecessária e um desencorajamento muito grande né quando a gente começa simplesmente a querer agradar pessoas você nunca vai conseguir agradar todo mundo todo mundo sabe disso e quando desagrada alguém você fica aí cabisbaixo você fica mal né então lembre você serve o Senhor Jesus e ministra na vida de pessoas Jesus continua sendo o mestre e as coisas precisam ser de acordo com o que ele quer dito isso né como é que a gente olha para resultados né os resultados eles devem nos fazer perguntas mas não devem determinar o nosso estado de ânimo e fidelidade porque ele não depende de nós agora é óbvio se eu não estou tendo certos resultados eu devo me perguntar eu estou me comunicando de uma forma correta eu estou amando de uma forma efetiva né eu estou sendo fiel que a palavra de Deus diz né ou eu estou sendo reticente eu estou me esquivando de responsabilidades tudo isso é muito importante você avaliar porque isso é provocado pelos resultados mas não é determinado por eles né então é uma diferença aí significativa que a gente faz né e aí eu termino lendo Gálatas capítulo 6 né em que o apóstolo Paulo coloca o seguinte para nós Gálatas 6 versículo 9 né e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo se faremos se não desfalecemos por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé né tenha isso no seu coração grave isso no seu coração não é brincadeira né mas no tempo certo nós iremos ceifar se não desfalecermos então eu diria isso para você líder de jovem adolescente cansado às vezes desorientado e no momento de prova com desorientação nós sabemos que podemos orar ao Senhor e Ele nos atende Ele nos ouve então considere essas coisas todas aí você lê um versículo que eu falo para mim todos os dias não nos cansemos de fazer o bem porque isso quer dizer que fazer o bem cansa né chega uma hora que a gente olha e fala não vale mais a pena não sei porque eu estou fazendo isso porque que eu decidi me colocar nessa situação né mas lembrar que o Senhor está fazendo e eu queria terminar diferente você acha você pode orar por nós assim pelos pais pelos líderes de adolescentes para que eles se sintam encorajados para continuar fazendo a obra do Senhor com certeza vamos orar Senhor nosso Deus e Pai aqui chegamos diante do Senhor e diante de inúmeros problemas inéditos nessa geração mas que depois de passar os embrulhos desses problemas vemos que nada de baixo do sol se tornou novo e eu peço a Deus o Senhor encoraje o coração dos líderes cansados e desorientados que sua confiança mais uma vez a Deus se enraize em ti esteja edificado em ti e assim a Deus expresso no uso correto no manejo bom da tua palavra a fim de ministrar essas gerações que tanto anseiam por comunidade mas não conseguem encontrar uma verdadeira comunidade a parte do corpo de Cristo também o Deus pelos pais que muitos se questionam às vezes tristes de decisões mal tomadas no passado e que o perdão e a esperança de Cristo Jesus que o Senhor nos deu encoraje o seu coração e se torne a mensagem que eles vão transmitir a esses jovens e adolescentes nós te louvamos a Deus porque lutamos não como quem não tem esperança ministramos não como quem não sabe o fim o Senhor vence no fim mas somos a Deus amunidos do teu santo espírito convictos da suficiência da tua palavra e assim ministramos aos jovens para honra e glória a Deus o teu nome em nome de Jesus amém amém Sasha muito obrigada por ter vindo aqui conversado com a gente sobre esse tema que é tão importante né nos nossos dias e eu queria que você deixasse aí que se as pessoas quiserem te encontrar onde elas acham Sasha Sasha Mendes arroba Sasha Mendes no Instagram não é a Sasha com CH é lá que eu tô lá você tem mais informações para outros lugares se você não usa o Instagram você pode me achar também no YouTube Spotify Deezer procure por Sasha Mendes em todos esses lugares e você encontra assim como um pequeno site de alguns cursos gravados chamado projetomaturidade.com lá tem algumas ferramentas que podem ser úteis nesse trabalho todo aí não só com jovens mas com gente em geral você tá muito chique hein Sasha quem diria um dia o Sasha ia ser um misericórdia agora tem uma última pergunta que é pessoal me fizeram essa pergunta hoje eu não sabia responder por que Sasha? eu falei não sei a resposta não é muito empolgante não mas minha mãe que colocou meu nome é Alexandre e aí ela colocou o apelido de Sasha para evitar os apelidos comuns de Alexandre e aí ficou desde que eu me conheço por gente já sou o Sasha já me conheço por Sasha e assim ficou é porque eu conheci você como Sasha eu descobri que você era Alexandre bem depois é isso aí então muito legal um beijo para a Ana para as crianças Deus abençoe a sua igreja e o ministério de vocês e fala só para a gente terminar do Seminário Foco www.seminariofoco.com.br lá você encontra cursos de formação ministerial cursos de formação pastoral também teologia prática para mulheres e curso avulso curso de aconselhamento bíblico você encontra tudo isso no seminariofoco.com.br dá uma olhadinha lá recomende custo baixo tem um programa robusto muito bem pensado para a formação de líderes e eu tenho certeza que você pode se beneficiar disso aí ó se você é um líder de jovens e adolescentes que está desanimado fica a dica né pode começar por aí também então Deus abençoe Sasha e espero você aqui outras vezes agora eu quero falar com você que assiste a gente todas as semanas gente pega esse link manda para um monte de gente porque eu tenho certeza que vai abençoar muitos ministérios muitos líderes de jovens adolescentes muitos pais nós precisamos pensar sobre isso e precisamos ajudar os jovens e adolescentes a viverem em comunidade e nós podemos criar essas comunidades nas nossas igrejas então não se esqueça eu sei que às vezes a gente falou muitas coisas aqui e é desanimador porque leva muito tempo mas a gente fala isso toda semana a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz e ela transforma as nossas vidas a gente não pode esquecer disso nunca então eu e você temos um compromisso todas as semanas aqui e eu espero você aqui na semana que vem mas por favor pega esse link e manda para um monte de gente tá bom um grande beijo e até a semana que vem tchau 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 tchau